Alô galera, aqui é o canal Sinuque do Recanto, direto do Clube 61 Recanto da Zema, André F Entre, aqui o torneio, uma partida entre André e Bruno, ao vivo Canal Sinuque do Recanto, compartilha esse canal, partida continua hein Gente pesada, o pessoal sabe jogar hein Eu faço a pagada pra eles hoje, eu quero né, patrocínio, administração do Recanto da Zema Eu quero perguntar pra mim, a menina Eu pedi uma pente, tá bom, eu pedi uma pente, tá bom Eu pedi uma pente, tá bom, eu pedi um pente, eu pedi um pente Eu pedi um pente, tá bom, eu pedi um pente E direto do Clube 61, classe 66 Recanto da Zema Aqui no Edifício Belo Recanto, Clube 61 Canal Sinuque do Recanto, pra todo o Brasil Curte e compartilhe nosso canal Aqui é a dupla, Vanderlei e Bruno Errou, errou E aí não compreem мел Não compreem, mas não compreem, mas aí obedeem minha roupa Que é que eu sei very well Todo mundo Não compreendo? Tá bom É ivení É o canal Sinuquil do Recanto, direto. Compre bola seis, edifício belo, recantazema, quarentena e o rei do recantazema ao vivo. Belo lugar, lugar bom, só gente amiga, gente boa. É o torneio do recantazema, é um torneio, hein? É o canal Sinuquil do Recanto. Muito bem, jogou bem, jogou muito bem. Caiu de branca? De nu pra de nua. Bastante é demais, hein? Ei, você vai pegar? Você vai pegar? Eu vou pegar o banco também. Eu vou pegar o banco também. Eu vou pegar o banco. É o Bruno e Guadalhei, torneio aqui. É o Bruno e Guadalhei, torneio aqui. Aqui é direto do Clube Bola 6, Edifício Belo Recanto, Recanto da Zema DF. É o canal Sinuque do Recanto, participando do torneio, transmitindo direto o torneio. Aqui é o Clube Bola 6, Recanto da Zema. Aqui é o Bruno e Guadalhei. É o Guadalhei, está na frente, só pela bola. Está pela bola 1. Raquel? Não? Não? Perdeu a primeira? É, o Guadalhei perdeu a primeira, hein? É a melhor de 3, hein? 6, Paula? É 6? Você mata a 1? Manjo! Tchau! Tchau!